Fala galera, aqui é a Dani Rocha, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve, deixe seu like e ative o sininho de notificação pra ficar sempre por dentro das novidades. Lembrando que aqui no nosso canal tem o quê? Tem vídeo novo todo dia, às 3 horas da tarde e às 6 horas da tarde. E o melhor de tudo aqui é a escolha de vocês. Eu sei, eu sei que o L7 lançou um músico ontem. E o que vamos fazer? Bora reagir! L7, HB20, produção Papatinho e vem reagir comigo, e... Papatinho, número 1 Pode avisar que o cachê do pai vale um HB20 Até que Felipe, até Cristian Dior Sonho de consumo é meu nome no beat Quem diz que nós é ruim, infelizmente é pior Inveja a vida que eu tô vivendo e como eu tô levando Grana, eu não tô só fazendo, eu tô multiplicando Papo de milhão na conta antes de 30 anos Enchendo o meu busto e de todos meus mano De que adianta tu chegar no topo sozinho e falar pra mim Nada É que quem vem de onde eu vim, na braça Mancada Quantos menor vão vir se envolver na vida errada E agora o papo de visão é luneta acoplada Sempre parado por onde eu passo É que aqui nós faz parecer fácil Quero é a formula de como eu faço Trem bala no verso, nós é o aço Roupa de grifo, carro de luxo, vitória secret Ela quer, eu busco, nave quitada Eles toma susto, nós é a cara, nós para tudo Pode puxar o fundamento que no documento tá estampado o nome do homem Papo reto é que eu me lembro que se dependesse de vários eu passava fome Essa tua inveja um dia a terra come A regra é clara Certo, drama de maciço pesa na minha corrente Pelo pescoço ela perguntou se eu sou gerente Traficante de informação, coisa mais pra frente Minha palavra é minha munição, tem 30 no peste Pode avisar que o cachê do pai vale um HB20 Batek, Felipe, até Cristian de outro Sonho de consumo é meu nome no feat Diz que nós é ruim, felizmente é pior Pode avisar que o cachê do pai vale um HB20 Batek, Felipe, até Cristian de outro Sonho de consumo é meu nome no feat Diz que nós é ruim, felizmente é pior Cara, perfeito, amei Tem nada pra falar pra Pati, manda muito bem Alessante, caralho, se fala, perfeito Cara, fico muito feliz de estar vendo ele crescer Ele é um menino de ouro Estava vendo uma entrevista com o Alessante Ele sempre teve uma condição muito, tipo assim Sempre precisou muito da ajuda dos familiares E a tia dele foi uma pessoa que ajudou ele pra caramba Quando ele tava no início da carreira e crescendo Muitas vezes até dinheiro pra sair, pra curtir Pra comida em questão de tudo E cara, foi tão lindo Porque agora, graças a Deus Ele conseguiu chegar no patamar E que todo mundo merece estar, cara Eu torço muito pra cada pessoa que luta pelo seu sonho Corre sempre na frente Conseguir, porque eu nunca uso a palavra atrás E, cara, foi a maior felicidade Ele conseguiu dar uma casa pra tia dele, cara Um apartamento Na verdade, foi um apartamento e, cara, a felicidade dele De estar dando a casa própria pra tia dele Caraca, é surreal Então, realmente, o mundo não tá perdido Tem gente que é muito foda Tem gente que é boa pra caramba Tem gente que tem alma de ouro E eu vejo muito isso no rap Por isso que eu amo tanto o rap Por isso que eu amo tanto esses caras do rap Que chegam aí em comunidade, assim Às vezes tem o que comer, cara Sobe e realmente valoriza a família Porque tem tanta gente hoje em dia Que não tá nem aí pro próximo Quanto mais gerar pra família Então, cara Sério Eu tô até pensando em fazer aqui no canal, cara Um dia de cada ídolo Um dia de cada ídolo nosso O que vocês acham? Comentam aí embaixo Se vocês querem saber Histórias Sei lá Nome real Porque muitas vezes É um nome fictício A gente não conhece a história da pessoa E cara Tem tanta história foda No meio do rap Que eu acho que A gente precisa conhecer Os caras de verdade E aí, o que vocês acham? Fica uma outra proposta Aí pro nosso canal Eu posso estar fazendo um vídeo Um dia Sobre o artista E aí? Eu vou achar maneiro pra caramba Porque eu amo ver a história dos caras Tudo que eles passaram, sabe? Cara, cada história é tão... Sabe? Que você pensa assim Caraca, ele conseguiu E tipo, te dá um ânimo Se ele conseguiu Eu também posso conseguir E isso faz só a gente ser cada vez mais fã do cara Porque os caras são muito foda São foda pra caramba Então deixa mais parabéns aí pro L7 Adoro o trabalho dele Eu acho ele surreal Uma pessoa de ouro Realmente o menino tem uma alma pura E merece muito ter sucesso na vida, cara Papatinho Surreal do quanto é bom Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Eu amei, cara Amei, amei, amei E é isso Tem minhas redes sociais embaixo Quem quiser conhecer a Dani É só arrastar pra cima Tem meu outro canal pessoal também, tá, galera? Quem quiser se inscrever lá no canal Dá uma vocinha sobre viagem É uma vibe bem bacana Cachoeira Então bora lá Quem ainda não é inscrito aqui no nosso canal Já sabe Se inscreve aí Deixa seu like E ative esse sininho de notificação Porque assim que sai vídeo novo aqui no canal Como vocês sabem Tem vídeo todo dia Dois por dia Chego diretamente pra vocês Um beijo E até a próxima Fiquem com Deus